Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera, nós estamos aqui muito chique amor Porque a gente vai provar aqui uma das coisas mais americanizadas Que poderia existir aqui pra gente brasileiro Isso aí, só que não vai ser americanizada Hoje a gente vai estilo pra Rússia Hoje nós vamos viajar lá pra Rússia, galera Vamos provar uma wafflesinha aqui russa, galerinha Isso, e ela é recheada e pronta para comer Prontinha pra comer, vem resfriadinha aqui do mercado E estamos falando hoje aqui da Letarte, galera Essa wafflesinha aqui já vem prontinha e recheada Dá pra você colocar no seu pratinho e degustar E dependendo se for bom, né galera? Vamos ver se é bom, mas ela só contém duas dentro do pacotinho Só contém duas e essa primeira aqui ela é recheada de doce de leite Doce de leite Tá, beleza? Então aqui temos uma waffles recheada de docinho de leite Isso galera, e a próxima que a gente tem aqui é de morango Essa aqui de morango, eu prefiro mais recheinho de morango Do que recheio de doce de leite Não sei você, Margie? Pra mim, na verdade, depende Se essa geleia de morango, ela for muito artificial Eu não prefiro, eu vou preferir o doce de leite Que ele já é industrializado assim Tipo assim, ele já tem que ser feito um processo Meio cremoso, né? Agora o morango, se ele vira uma geleia não muito agradável Eu já não gosto tanto Ele já não fica tão bom, né? Porque geleia de morango é aquela coisa que você tem que acertar Ah sim, você tem que estar meio trabalhadinho ali Pra acertar o ponto, acertar a consistência e tudo mais, né? Bem isso, exatamente E os nossos produtinhos de hoje, como a gente já disse São importados, né galera? Sim Então eles são da seçãozinha de importados do mercado Bem, na verdade, não são da seção de importados, ou são? Sim, são da seção de importados A gente encontrou na seção de importados Isso, e sem contar que ele é da Rússia Então ele tem que ser importado, né galera? Ele é da Rússia Isso sim, né, Margie? Com certeza, né? Ele é importado, mas eu quis dizer se ele tá na seção de importados mesmo Sim, ele tá, vai encontrar lá A gente tava passando, assim, eu não me lembro se era na seção É que cada mercado a gente vai e a seção é de um lado Isso, Margie! Eu confundi com o lado de cima Ah, então tá, a gente falou no mercado lá de baixo No mercado de baixo E a seção, tipo, é pro outro lado Sim Lá na seção do importados no mercado Com certeza você vai encontrar Vai encontrar com certeza, galera Sim Aí no mercado de vocês, seja do maior pro menor Vai ter uma seçãozinha que só existe de produtinhos importados Mas não se assustem Sim Antes de vocês já, assim Hum, isso aí com certeza deve ser caro Não foi tão caro Dependendo do que a gente vai encontrar aqui, tá galera? Isso, se o sabor vai ser bom, né? Se o sabor vai ser bom Quanto custou as nossas wafflesinhas aqui Importadas lá da Rússia, galera? A gente pagou em cada uma delas R$ 7,49 R$ 7,49 E cada pacotinho vem duas waffles recheadas Agora vamos ver se vai valer a pena ou não Eu não sei Vou dizer pra você que ela tá leve Ela tem 100 gramas cada pacotinho, Marcio É leve, né? É leve, precinho, assim É coisa de produtos importados Mas se for gostoso Se tiver um gosto bom, vale a pena Exatamente E agora o que mais me passa na cabeça Ela veio de tão, mas tão longe Tão, tão distante, né? Será se ela vem, assim, tipo, derretida? Não, eu acho que não Será se ela vem, tipo, assim, às vezes deformada? Vamos ver, né? Conforme for a viagem dela Porque tudo depende de com quem você viaja, né? É verdade Com certeza A festa só tá garantida dependendo de quem tá do seu lado Com certeza Quem vai cuidar de você Quem vai cuidar dos seus pertences ali, né? Isso Então vamos começar por qual? Vou deixar você escolher hoje Não vou me intrometer Porque eu sempre pergunto qual você quer começar E eu sempre começo por qual eu quero É verdade, Marcio E hoje, já que você falou Que acho que vai gostar dessa de morango Eu tô pensando Deixa a gente começar pela de morango Bom, eu vou Porque se caso ela não for boa Sim A gente arremata cada doce de leite O docinho de leite é infalível, né? Sim Se a de morango for meio azedinha Alguma coisa aí que não for bom A gente, ó Despacho com o docinho de leite Com certeza Agora eu tô curiosa pra saber como ela é dentro Vamos ver Vamos testar essas wafflesinhas Tem cheiro? Tem cheiro Cheiro bom ou cheiro ruim? Cheiro gostosinho de morango Bom, e só que na verdade Sabe essa massa o que que tá parecendo? Você uma vez comprou uns biscoitinhos Que eu acho que é lá Paris Paris Que era tipo donuts assim Que é aquela massinha Mas era da própria... Não era da Milka? Não, também tem da Milka Mas eu acho que um que você tinha gostado Que é ali uma rosquinha mesmo Que é um importado mesmo Essas massas importadas Elas tem o mesmo cheiro, né? O mesmo cheiro Você já notou assim? Parece uma massinha Uma massinha assim meio diferentona Ela tem um cheiro assim diferente Sim, e ó Tá bonita? Tá bonita Gostei E ela não dá pra ver muito recheio Vamos mostrar aqui por fora Daí nós vamos destrinchar ela pra nós ver Olha aqui como é que era pra ver muito recheio Ah, mas a embalagem né amor Nós já estamos meio acostumadão assim Extra 13 pessoas enganadas Ele veio meio que um grudinho Eu vou mostrar ela aqui Que se caso ela rasgar Depois a gente já mostrou pelo menos Verdade Ela veio um ladinho mais douradinho Parece assim que a crepeira dele Estava desregulada né amor? Sim O fazedor de waffles dele Um lado estava mais dourando do que o outro E aqui no meio vamos ver a surpresa Igual a embalagem já não é Já não é Já não é igual a embalagem galera A embalagem pra vocês verem ali Parece assim que você comprou não uma waffles Você comprou geleia com waffles Isso E aqui já tá o waffles com geleia né Exatamente E agora vamos ver se essa geleia vai ser boa Ela tá parecendo sabe o que? Goiabada Ela tá parecendo sim A consistência de goiabada Ela tá bem grudenta né Tá Mas que vem Nossa senhora Mostra pra eles Não, eu já vou mostrar aqui que um gominho aqui já vem sem Já vem sem Você nem senta assim o prazer de ter uma geleinha ali Ah meu Deus Ó ele já vem assim ó galera Você abre aqui no meio ó E ele já vem ali ó Lá depois da metade que ele começa E parece que é só um espirrãozinho assim Verdade Só uma guspidinha ali em cima que ele tem de recheio Isso Amor eu peguei um prato pra nós cortar lá Mas nem vamos cortar nem Mas vamos cortar no meio amor Só que vem bem pouquinho Bem pouquinho né Bem pouquinho a geleia Corta aí Eu já me decepcionei Eu também Por ser importado E vou até dizer que ela tá bem sequinha Tá bem seca Agora sabe o que que apareceu aqui essa geleia? Tipo um doce de banana Pode ver Verdade mesmo Engraçado né Tá bem cor de banana Só que essa massa ela tá meio dura Ela tá Você não tá sentindo que ela não tá assim macia Igual aquela rosquinha que você falou que eu gostei de comer Ela tava bem macia Macia aquela Agora eu tô meio preocupada com o sabor E o recheio O recheio tá fraco O recheio veio fraco demais galera Essas tortinhas aqui eu vou dizer pra vocês que é coisa de assim É furada Furada É uma cilada E outra coisa que eu já notei que ela é bem Mas bem engraxada Bem engraxada Olha aqui no prato onde eu cortei Ó não Verdade mesmo Até no prato que eu desenho galera Vou tirar esse pedacinho que eu vou virar pra eles verem ó Verdade Desenhou onde tava o wafelzinho ali A graxa é um dos pontos fortes galera Ficou o desenho Ficou como se fosse um carimbo ali Ficou uma wafel ali no prato Se eu fizer aqui ó é capaz de carimbar mesmo ó Nossa Fica o desenho dela galera É assim é engraxado O negócio tá cheio de graxa mesmo Meu Deus Não é engraçado é engraxado mesmo Mas em todo caso vamos fazer aquele teste Nós já sabemos o que vai acontecer Mas vamos morder pra nós ter certeza Né Vamos ser brasileiro e não vamos desistir Vamos até o último Vamos lá É gostoso Rui não é Rui não é Mas bom também não Mas bom também não É aquele negócio assim que vai Mas pelo preço eu não compraria Também não Pelo menos essa de morango Vamos ver do doce de leite aqui Mas eu acho que o mesmo padrão É da mesma marca A geleia tá gostosa por sinal Tá Bem docinha Bem assim azedinha Assim parece uma framboezinha Na verdade amor Ela tá parecendo uma goiabada Consistência e o gosto Isso é verdade Parecendo uma goiabada Amor Bem lembrado Parece muito Você tá comendo um sonho com goiabada Assim só que a massa daqui É uma outra consistência Isso A massa eu achei ela meio seca Ela é meio seca Mas é gostosinha de comer? Não Não é ruim Igual a gente falando Não é bom e não é ruim Não é bom e não é ruim Não é ruim e não é bom Tipo assim Comprou dá pra comer É você comprar assim Por isso que já vai ter o canal Eu duvido que vocês vão comprar É bem isso Né se vocês verem bem direitinho Aqui no canal O que tá acontecendo Aqui nesse teste Sim Testezinho de sabor Aqui Vocês já vão ver que essa wafer Aqui ela já assim Ela já não vale os seus oito pila É verdade Só que agora eu já imaginei Bem profundamente Já imaginou você lá Foi lá pra Rússia Não sei o que Tá caminhando lá naquelas ruas Na frente daquele castelo Bem bonito Aí você passa lá no mercado E compra um desse Pô mas Você come Vou te dizer assim Que com cafezinho Isso aqui Eu gostei até da consistência Mesmo ela sendo mais seca É que na verdade É o estilo eu acho É o estilo deles eu acho Né Eu gostei assim Dessa massinha mais seca Não é ruim Se passasse um pouquinho mais de secura Talvez não ficasse bom A geleia é saborosa O que decepcionou mesmo Pra mim Foi o recheio Pra mim também Se tivesse mais recheio Pelo menos Fosse fino Mas em toda a wafer Ali o recheio De morango Sim Ele ia ficar gostoso Ou pra mim Eu acho que também Se fosse mais molhadinho Mas enfim galera Em todos os causos Vocês se encontrar Aí vocês comprem Pra testar Verdade Eu não recomendo Vocês a comprar Eu também não R$ 7,50 Com R$ 7,50 Eu vou na feira E compro um pastel Com caldo e cana Na verdade R$ 7,50 Eu vou na feira E compro um crepe Aquele que vem em três Ainda assim Sabe? Nossa Aqueles bem rechados Bem rechados Aqui na cidade Quando você vai no parque E tem o crepe Não é aquele crepezinho Só massa Não Não é tipo recheio no meio E aqui do lado Sem recheio Ele vem recheio nos três Vem recheio Ele é barato Em tudo E é barato Quanto paga R$ 5,00? É R$ 5,00 R$ 7,00 Igual eu falei R$ 7,50 Mas eu acho que é R$ 5,00 Com mais R$ 2,50 Você compra até o refri Verdade Que ela tinha um pequenininho Que eles vendem É a caçulinha Caçulinha Vem o caçulinha Mas eu ia tirar sarro De você Que você rasgou a embalagem Mas não tem Tá bem ruim Tá bem ruim A embalagem é russa Russa É uma embalagem russa Verdade Isso tudo é russo A embalagem O produto russo É a mesma coisa A mesma coisa Praticamente a mesma coisa Usaram a mesma crepeira A parte de baixo Tava dourando E a parte de cima Ficou cruzinha Verdade O Morse Vocês repararam Que ele Assim Ele foca nos mínimos detalhes Ah eu foco mesmo Porque a parte de baixo Tá mais passadinha Né Morse Sim Olha esse já vem Mais doce de leite Ah tá Isso já tá mais agradável É doce de leite Pelo menos Aqui na primeira camada Ele já meio que assim Deu uma Uma leve encostadinha Ali nos primeiros gominhos Só que amor Esse doce de leite Eu vi que tá com uma cara Não tá muito legal Eu não sei Eu vou dizer pra você Ele tá com uma cara Muito brilhosa Eu quando compro um produto importado Eu já penso que eu sou chique Eu também Digo a vocês Vocês não compram uma coisa Mais cara Um produto mais importado Sim Um produto mais importado Não né Porque imagina Um produto importado É tipo ali no Paraguai É o importado Ali nos Estados Unidos É mais importado Que é mais longe Não existe Só que amor Temos que levar em consideração Uma coisa Não estamos comprando Um produto americano Se fosse americano Raramente ia decepcionar E você achou assim Que os produtos russos Têm bastante gosto Porque os americanos Os produtos importados Nos Estados Unidos Eles são mais assim Com sabor Muito sabor Os brasileiros Já retiram mais coisas Que dão sabor Sim E os russos O que você achou Eu achei meio tipo neutro Eu achei neutro também Mas eu gostei muito Da geleia de morão Não eu também Eu estou com um sabor Bem gostoso Na boca de geleia de morão Galera Não ficou assim Uma geleia apagada Aquela geleia xoxa Assim né Isso O doce de leite Ele é bem cremosinho Bem cremosinho Dá para ver aqui Agora vamos ver o sabor E a consistência da massa É igual a outra É igual É padrão mesmo E eu gostei Vou dizer para vocês Que parece assim Que ela está seca Está dura Mas para comer assim Com o recheinho Eu gostei Tomar com café Quem sabe Fica gostoso Na verdade Ela está meio Uma consistência De um bolinho Deixa eu mostrar Essa tua aqui Que você tirou um pedacinho Está aparecendo bem O docinho de leite Sim Para a galera ver Olha galera Vem bem pouco doce de leite Não vem muito doce de leite Então se você está esperando Uma explosão De doce de leite na boca Mais vale Se você comprar um pó De doce de leite E passando aqui Porque o doce de leite Eu acho que dá mais lucro É dá mais lucro Ou na verdade Você vai lá Compre uma waffle E daí passa o doce de leite Eu prefiro comprar Aquela wafflezinha Que venda separadinha E passar Forno de Minas Forno de Minas E passar ela E passar o recheio Nela Isso Porque a forno de Minas Galera Vem 8 dentro do pacote E custa 10 reais Então muito barato Tipo nem 1 e 20 Mais ou menos Cada um E você vai comprar Um potinho De doce de leite E tal Que é uns 5 reais Mais ou menos O doce de leite É gostoso Sim Bom né 5 ou 7 reais Então vamos provar Essa waffle Letarte De doce de leite Importada da Rússia Galerinha Rússia Bem o que eu imaginava Eu ia gostar mais De doce de leite Do que de morango De morango né Uhum E a massa é boa Agora eu apreciei A massa é boa Uhum A massa durinha Assim Ela é gostosa Bom Ela não é crocante Ela é assim Num ponto que parece Sabe o pão Caseiro Quando é feito em casa De 2, 3 dias Sim Que já tá mais durinho Não tá aquele mole Aquele miolo mole Bem isso É essa consistência Que ele traz E tá bem gostoso Tá bem gostoso Aqui no meio Tem o doce de leite Galera Eu acho que se fosse muito Também talvez Ficasse exagerado Mas não podiam fazer A tambiniros ali Daquele jeito né Claro Mas amor Agora eu peguei Um pedacinho só da massa Ela é muito saborosa E docinha Muito boa Eu gostei desse estilo De massinha assim Mais durinha A massa tá agradável Uhum Eu acho que só o recheio mesmo É o que não deixa tão legal Mas só que ele tá saboroso Não Tá saboroso Porque um dos dois recheios Tá saboroso Tá com gosto Tá gostoso Os dois tão bem saboroso Bem gostoso Só que eu ainda preferia De doce de leite Eu preferia de doce de leite E acho que se tivesse mais recheio Ia ficar melhor Eu também Não a grossura que tá ali Porque ali é um exagero De recheio né galera Sim Essa embalagem aqui Tá com exagero de recheio Mas se ela fosse passada Assim na wafer inteira Até dos lados Assim todo o quadradinho Dela tivesse Eu acho que seria um ponto Bem legal a você pensar Isso eu também concordo com você Mas provamos as duas né Provamos as duas Basta saber qual você achou a melhor Você achou a melhor A de morango Ou a de doce de leite Eu vou ficar com a de morango Essa geleinha de morango Tava gostosa demais Contestou teu coração Contestou meu coração Porque eu assim Geléia de morango É uma coisa que eu já não Não aprecio muito Comer com muitas coisas Sim E aqui na waferzinha Ficou gostosa Eu achei bem deliciosa ela Então tá Só que essas waferz assim Eu já não compraria Compraria separadinha Pra me rechar em casa Igual você deu a ideia Eu também galera Mas eu prefiro a de doce de leite Mas se eu pudesse comprar Igual eu falei Eu compraria forno de Minas Pagaria 10 reais É Pagaria 1,20 em cada um Separado Comprava um doce de leite Ou uma nutella E catechava Dava uma pincelada ali E mandava pra dentro Isso aí galera Isso aqui é muito comida Assim pronta galera Pra quem assiste muitos vídeos Ou filmes aí americanos Isso aqui é coisa Que o americano Passa no mercado Compra E vai comendo E vai comendo Aqui no Brasil A gente não tem essa tradição Não A gente assopou na sandocheira Sim A gente chapeia o pão Ali na hora Na brasa né Exatamente Na frigideira Então assim São coisas mais americanas Que pra quem vive Lá nos Estados Unidos Os caras trabalham assim Que é 24 horas por dia Exatamente Então eles não tem tempo De tirar Passar no pão Assar lá no forno São bem coisas prontas mesmo Exatamente Se você gosta Quem sabe Você vai curtir mais assim A gente que é mais do caseirão Já não curtiu muito A gente prefere o mais caseiro O mais tradicionalzinho Sim É isso galera Apresentamos pra vocês aqui A nossa waffle Prontinha pra comer do mercado Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde Saio de novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Valeu Tchau